O título da exposição surgiu também através desse álbum do Baco, na música Lágrimas, ele faz um sample da música Lágrimas Negras, da Gal Costa, onde ela fala Beleza são coisas acesas por dentro. E essa frase, coisas acesas por dentro, ela ficou ecoando na minha cabeça. E eu acho que o afeto é justamente isso. O afeto é aquilo que te acende por dentro, que te movimenta, que faz você sentir alguma coisa. É como alguma coisa te impacta e como que aquilo dentro de você se impacta, é impactado, faz você se sentir impactado, faz você sentir alguma coisa.